João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amados, Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse na cruz por nós, para que todos aqueles que nele crer não venham a perecer, mas venham a ter a vida eterna em nome de Jesus Cristo. Que todos tenham um ótimo dia e que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.